E aqui vai uma dica pra você que quer comprar alguma camisa do seu time do coração Leite Air Shop, camisas originais a partir de R$ 85,00 Frete grátis para todo o Brasil, visite o link na descrição Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala por não, hoje estamos aqui para continuar nosso modo carreira Manager pessoal, e nesse vídeo iremos levantar o título do campeonato Olha só, isso aqui é uma coisa velha que não tinha pagado Prazo para anunciar a convocação da seleção, né? E aqui temos a coletiva de empresas que a gente vai fazer, a gente vai simplesmente irritar o time do Chelsea Porque é a única zoeira que dá pra fazer aqui no FIFA Olha só, aí tem a notícia em cima disso, né? Na entrevista de pré-jogo, o Bruno estava cheio de confiança quanto a capacidade do seu clube Para vencer a próxima partida contra o Chelsea Quando perguntaram o que ele achava do Chelsea, o manager foi bem honesto Eles sabem que somos o melhor time E que eles não têm a mesma qualidade Provavelmente vão jogar pelo empate, enquanto vamos jogar pela vitória como sempre É basicamente, é a irritada que dá pra fazer, né? O barato que dá pra tirar com a cara dos caras Já acabou o campeonato A gente já foi campeão, só falta entregar a taça E a gente vai tentar dar aquele sacode nos caras aí, né? Vou mostrar quem é que manda na parada A gente tá no primeiro, os caras não podem mal alcançar, obviamente Mas eles são o segundo colocado E se a gente dar uma sacudida neles, eles correm o risco de ficar até abaixo disso Então, vamos lá Olha os caras chegando Alguém no cara, Hazard bateu Que defesa do Langirac, vamos lá Javier Pastore pra bater pro gol Que defesa do goleiro, mano Olha isso O cara meter a curva na bola ali O goleirão foi buscar, velho Cruzamento Levante com Ah, goleirão Olha Pastore Boa bola Levante Na trave Tá difícil Vamos lá, Yamate Vamos atrás dele Bola pra área Nossa, olha o gol que o Mandrão errou Levante Ah, meu Deus, cara Tá foda, velho Arturo Vidal Eduardo pra fazer Tá lá Menino Eduardo É o garoto É o ousadinho Em pessoa Esse Vidal O cara é monstro Muito monstro Mesmo velho O cara marca muito Ele tem uma qualidade de passe De chute Ele é forte fisicamente Ele não é um cara muito lento Levando em conta a altura dele E tudo mais É um jogador realmente fantástico Ah, olha o Vidal O que é realmente desanimador e dramático no Vidal é isso Ele se machuca com uma facilidade grande, podemos dizer Ele se machuca bastante, cara Olha, só tomou uma entrada lá, né? Mas, tipo, não é uma entrada Entrada, né? O cara cortou a bola Só que ele se machucou na sequência, né? Caiu meio que de mau jeito ali Enfim Mas ele é um cara que se machuca muito Isso é um pouco chato, cara Maria, boa bola A Viera Pastore Faz a festa Bateu pro gol Olha o goleiro Olha o goleiro Tá aí, final de jogo A zero O drama do Levante continua Ele não tá conseguindo marcar Nesses últimos jogos aí Há muita tensão em cima dele Pra tentar chegar aos 60 gols E vai ficando cada vez mais longe isso, cara Ele não consegue marcar O time também não tá ajudando muito, né? Partidas amarradas demais Um a zero só E pegando também goleiros que tão mitando, né? Esse goleiro também fez umas defesas monstras E, tipo, umas 4, 5 partidas atrás aí Só goleiro foda, cara Eu não sei o que tá acontecendo Mas os goleiros tão catando tudo Olha só, pessoal A gente abriu quase 20 pontos do Chelsea, né? Praticamente 20 pontos É uma campanha realmente foda Ó, 99 gols marcados Pra fazer o centésimo agora, hein? Olha só Atualização de olheiro Jogador contundido Três meses de fora Arturo Vidal Aí tem que ficar de fora da comemoração, hein, parça Tá, vamos colocar o Hulls Poderia colocar o Schneiderling Mas ele tá bugado, né? Tá bugado Aí a gente coloca o senhor Hulls no lugar dele A gente tira o Vidal daqui Coloca o Schneiderling pra lá De repente pode entrar, né? Só pra jogar Porque já tá Basicamente Não tem o que disputar, né? Acabou já o campeonato Mas vamos tentar terminar O mais bonito possível Olha só São os jogadores melhores aqui, ó Ó Sang-Ko E Sion-Li Vamos contratar os parça, né? Porque é o que a gente tem Esse cara aqui realmente é bem promissor, ó O outro nem tanto, assim Tá, a gente tá meio sem verba no bagulho Tá, beleza Aí Na verdade todos os caras aqui até que estão razoáveis, né? Esse cara aqui é mais pra zaga Vamos deixar sem contratar esse cara por enquanto Tá E eu falei que tinha que colocar uns caras pro ataque, né? Então Vamos lá Vamos pro goleiro aqui, ó Tá Na verdade eu tenho que chamar ele de volta Pra eu poder mudar as paradas, né? A gente precisa mudar isso aqui E colocar ele Pra buscar atacantes Porque tá foda Desse jeito que tá aqui Não vai dar esquema, não Olha só Temos aqui Ele falando que ele voltou Enfim Pode estar feito pra observar Bonsangjang Que é rescindir o contrato Vamos ver quem é esse cara Olha só É esse cara aqui, ó É um cara que pode ser utilizado, mano Tá Que época que a gente tá aqui A gente acabou de passar a atualização de maio Acabou não Já faz alguns dias, né? Que a gente passou Atualização de maio Então não vai ter uma grande atualização de momento Então O caminho é subir o cara Esse malandrão aqui Tá Vamos propor um contrato pra ele Olha só Vou aqui Criar a rede Nove meses Jogador de ataque Certo Olha só Tava dando uma olhada em contratos Alguns caras aqui vão vencer o contrato Porque a gente colocou um ano, né? Então é um bom caminho não renovar com esses caras, né? O Hector Moreno Iamati Não, Iamati até que vai, né? Ele é fraco, mano Ele não tá comprometendo Mas ele é muito lento O Rummels Aqueles caras bugados, né? O Alex Sanches Não sei se eu contrato ele de novo, né? Não sei se eu renovo Mas se eu renovar Vou tentar renovar por um valor muito abaixo Eu espero que dê pra fazer isso, né? Bom, vamos lá Olha só Tem aqui uma notícia É da rede de olheiro, né? Do cara lá A gente mandou ele pra Coreia de novo Pra procurar jogador de ataque Então vamos lá Vamos fechar o campeonato aqui Antes temos a convocação da seleção Ó, a seleção teve atualizações monstras aqui Ó, o Xin Li O goleiro da base lá Ó, o cara já tá mitão, ó O cara já tá com 75 de overall Com 18 anos É a nossa esperança É que ele fique melhor Que esse goleiro titular aqui Por sinal é bem veterano Que não se sabe Se chega na Copa também, né? Ó, tem um cara expulso aqui Vamos tirar esse cara, ó Tem uns caras que apareceram aqui, ó Porque antigamente Só tinha cara tipo de 72 de overall Que ficava de fora Apesar que esse cara tem 74 Mas você também não vê aonde Que tá a qualidade dele Porque, ó O cara é tudo zoado, mano É Copa das Confederações, cara Então tem que ter uma atualização Uma convocação forte Olha só, pessoal Tem um outro jogador da base insatisfeito Eu já convoquei a seleção Hak Min Han Hak Min Han Vamos ver esse cara quem é Esse maluco O cara só tem 16, mano É, a gente tem que esperar mais, cara Você é muito novo, tiozão Pode que a gente não perde Não pode perder ninguém Apesar que aqui não vai fazer diferença Se a gente perder o jogador Porque ele vai continuar existindo no FIFA O mais importante pra seleção é isso Não é nem perder Não é nem questão de perder ou ganhar o cara Mas é que o cara continua existindo no FIFA Se alguém contratar o cara Ele vai continuar existindo Enfim Vamos deixar ele aqui Pra tentar evoluir mais, cara Porque ele tá muito novo ainda Tem pelo menos um ano aí Pra ele evoluir Vamos lá Vamos pro jogo Não pode sair notícia, mano Contrato aceito do Bom Sang Yang Deixa eu ver quem que é esse maluco É o maluco que eu aceitei Foi o último cara lá, né Da base Olha só O cara é um M.E. de 59 de overall E ele aparentemente tem aquela primeira tela bosta Estilo pezão, ó 37 de força, véi 37, tá ligado 37 37 Já chega com o overall do Hummels, né Bom, vamos lá Vamos fechar o campeonato aqui Levantar a taça Que é o que importa, né Eduardo girou bem Escapou da marcação Bateu pro gol Menino, Eduardo Não vai jogando fácil A marcação vai tentando adivinhar o que ele quer fazer Mas não tem como, véi Pé direito, hein Olha só Que não é o bom Adrien Silva Aí sim Devante Tá lá Vamos lá, Devante Vamos nem comemorar Vamos lá Vamos manter essa pegada aí Quem sabe Tenta chegar o mais perto dos 60 possível Olha que bobeira Olha que bobeira Que bobeira, mano Que bobeira, velho O cara conseguiu marcar o primeiro Olha só A zaga foi toda pra um lado Ele passou ali Não tava impedido E aí marcou Olha os caras chegando Olha os caras chegando E o gol Mais um vacilo Mais um vacilo, cara É esse muito maior que o primeiro Zaga totalmente disposta ali Olha Abdenu foi pra matar a jogada, né Pra tentar neutralizar o cruzamento E aí não conseguiu chegar a tempo E aí pegou o Erkin Também fora de posição Meu Deus, cara Ah 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 O cara é foda, né Mano O cara sai na cara do gol Aí o maluco vai Simplesmente espanca o Devante E o cara leva amarelo Ah, cara Fala sé Que ele ia ver errado ali É sacanagem, né Tá aí Final de jogo Final de temporada O time ganhou A Liga Ganhou a Copa Capital One Perdemos infelizmente a FA Cup Uma temporada fantástica O time jogou muito Vocês podem perceber Que talvez eu esteja um pouco cansado É porque eu gravei muito vídeo hoje, véi Então É Eu tô um pouco Cansado Não desanimado Mas sim cansado Porque eu gravei vários dias em sequência Mas Não quer dizer que a conquista Não é uma grande conquista Porque de fato é A gente já tinha jogado na Barclays aqui No FIFA 14 Mas A gente tinha times muito fracos O Wimbledon Crystal Palace Times que não tinham como ganhar Basicamente a Barclays Com aqueles elencos Agora sim a gente tem um time foda Olha só Tá aí Entrega a taça pra ele Levante com O mito Eu também tô um pouco chateado Porque no final ali Não consegui fazer os gols Que eu gostaria com o Levante Cara Eu queria ter chegado a 60 gols com ele A gente Jogou muito em função dele Algumas partidas Isso também É meio que um erro Porque Acaba não Fluindo tão bem Porque às vezes Quando você faz um 2x2x0 O jogo abre Então aí é até mais fácil Pra ele fazer gol Do que num 0x0 Você tentar buscar Ele no jogo Pra tentar fazer gol com o cara E eu Acabei insistindo nisso Em algumas partidas E é um erro Isso também prejudicou um pouco Ele não ter conseguido chegar Nessa marca Mas tá aí Foi uma fantástica temporada A gente jogou muito A gente chegou bem desgastado Pra essa final aí também O time E eu também um pouco Porque sei lá Depois de um tempo Parece que não começa Começa a não fluir mais As jogadas Isso acaba sendo normal E aí você acaba empatando Perdendo Isso foi o que aconteceu Um pouco da metade Pro final da temporada A gente acabou dando Uma vacilada Perdendo alguns Alguns jogos Empatando outros aí Que não é normal Mas pelo desgaste Acaba acontecendo isso Olha só 21 milhões 120 É a nossa verba Eu vou dar uma olhada Em um olheiro Cara Se tiver um olheiro melhor Eu vou contratar Por enquanto Não tem nenhum Vou ficar meio de olho Nos olheiros aqui Ver se aparece aquele Olheiro de 11 milhões Que é o melhor E daí eu dispenso Esse olheiro Se for o caso Porque a gente precisa De todas as forças Pra conseguir Achar alguém Nessa Coreia Que tá foda Olha só Vou mostrar aqui pra vocês A estatística Da temporada Vão ser duas partidas Apenas nesse vídeo As duas que já aconteceram Só vou mostrar algumas coisas E aí a gente já encerra Vou deixar as Copas Confederações Para o próximo vídeo Olha só A fera 55 gols É muito gol É muito gol O cara jogou muito Na assistência Pastore 16 Adrien Silva Eu acho que é o Adrien Silva Não deve ser o Elton Silva Aquele cara ali O Adrien Silva com 12 Até porque o Elton Silva Não jogou tanto E o Devante mesmo O Devante Com 11 assistências FA Cup Que a gente foi eliminado A gente não chegou em nada Aqui Copa Capital 1 Que a gente ganhou 8 gols O Devante E 6 assistências O Pastore Essa Copa da Europa A gente também não jogou Quem jogou Foi o Chelsea Contra o Orleans Mas aparentemente É Eu não sei quem ganhou Olha o Robertson Que era nosso Já fez um gol lá É Derzitta e Robertson Tem que ver direito Quem que ganhou lá Olha só Champions Cup Que a gente não disputa O artilheiro Foi o Cavani Euroliga A gente também não disputa E o artilheiro Foi o Cabela Com 10 gols E basicamente Acabou as coisas Que a gente disputa Mas deixa eu ver Aqui em tabelas Que aqui é melhor Para mostrar as coisas Olha só Aqui é a Euroliga Champions League Ainda não aconteceu Afinal Barcelona E Milan Olha o Milan O nosso Milan Forte O Colônia infelizmente Foi eliminado Pelo próprio Milan Olha que sacanagem O Orleans Não chegou aqui não A gente deixou O Orleans Na Champions League Mas eles não passaram Da primeira fase Caraca Olha O Orleans Ficou em terceiro E num grupo fraco Seville e Porto Porra Seville e Porto O grupo Se o cara não passar Da primeira fase É muito sacanagem Olha só Copa da Europa Aqui nos pênaltis Quem ganhou Eu acho que deu o Chelsea Não dá para entender Muito bem Essa parada Tem um 3x4 Ali Eu não sei Não dá para entender Ah tá Tá dando Chelsea Embaixo Aqui tá certo Zé né Tá dando Chelsea Tem o símbolo do Chelsea Embaixo do campeão É que esse 3x4 É meio estranho De entender Tá Isso aqui é Copa Capital Antes a gente passou O rodo em todo mundo FA Cup Infelizmente a gente caiu Antes desse mata-mata Por sinal A gente nem tá nessa tela A gente caiu antes A gente caiu Uma rodada antes Eu acho Deu Liverpool 2x1 Em cima do Manchester City E aqui a liga né Olha só 29 vitórias 6 empates Apenas 3 derrotas 101 gols marcados 28 gols Tomados Melhor defesa 73 de saldo 93 pontos Se o Levanti faz 60 gols Ele sozinho Ia ser melhor que o ataque Melhor O equivalente É o ataque do Chelsea Sozinho Ele tem 55 gols Olha isso O cara fez gol demais E aqui Pra encerrar Vou mostrar como que tá A Copa das Confederações Isso aqui é a eliminatória asiática A gente tá no topo Aqui tá em primeiro Copa das Confederações Grupo A Costa do Marfim México Alemanha E Coreia É o nosso grupo É o nosso grupo É Alemanha México E Costa do Marfim Só isso Grupo B Aqui é só dois grupos Grupo B Itália Argentina Camarões E Nova Zelândia Cadê o Brasil O Brasil não tá Cadê o Brasil Não tem Brasil Beleza hein Brasil Beleza mano Conseguiu ficar de fora Aí sim E o nosso grupo Só tem embucha Também Costa México E Alemanha Alemanha que a gente já ganhou na Copa Eles estão mordidos né Porque não foi a mesma seleção Mas o técnico é o mesmo né Então Chicote pode estralar Pra cima da Coreia Olha só Vamos dar uma olhada rápida aqui nos empregos Eu tinha olhado um tempo atrás Sem mostrar na gravação pra vocês Estava o Orleans aqui Cara O Orleans eu acho que tá caminhando Pra ir pra segunda divisão de novo Eu só acho Porque os caras estão sem dinheiro Eles estão com 5 milhões de grana Apesar de ainda ter jogadores bons no elenco Como o Vela O Neymar Aliás Tô confundindo O Orleans Não Na verdade é o Colônia que apareceu O Colônia tá com 5 milhões E tá com o Neymar Tem o Vela Tem o Paco Alcácer O problema É que Geralmente a CPU né Eles não vendem os caras Tipo Aí o cara aposenta E eles Bem que perdem o cara né Perdem a grana do cara Por exemplo Se vendesse o Vela Teria uma grana boa Apesar do Vela ter caído o overall Enfim Ainda teria uma grana boa Apesar que Na verdade ele não caiu o overall Ele caiu só Ele caiu só Preço Deixa eu achar o Vela aqui Rapidão Inclusive tava até o Colônia Memorizado ali ó Ele Ele não caiu o overall Ele caiu Só preço Ele tá com 90 de overall ainda Só que o preço dele caiu absurdamente Tá 10 milhões Ele tipo Ele valia 69 milhões Se não me engano E tipo Aí os times não vendem os caras E aí por isso eles acabam perdendo O Neymar ainda tá valendo muito Mas Se eles não venderem o cara E depois ele ficar velho O time acaba ficando sem grana Porque eles O CPU não faz dinheiro É aí que tá E o Colônia sinceramente Cara Tá indo pra roça É uma Um grande Um Um Realmente uma coisa chata Você vê o time Simplesmente Tava foda Indo pro ralo E o Orleans também Porque o Orleans não passou da primeira fase lá Tudo bem Que o Orleans perdeu o Devante Perdeu o Cristiano Ronaldo Enfim E os caras não tem muita manhã de fazer dinheiro Então tem uma grande chance de empurrá-lo também Mas então é isso aí pessoal Vamos encerrar aqui o vídeo de hoje No próximo vídeo Será Certamente A fase de Classificação aqui Da Da Copa das Confederações E se a gente passar da primeira fase É Vai ter provavelmente no outro vídeo A fase de mata-mata E se chegar numa final Que é bem improvável Pode ser que faça um vídeo só Daquele jeitão que vocês estão ligados lá Mas então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí Somos campeões da Barclays BPL E na sequência Na próxima temporada Teremos aí a Champions League Para disputar Certo? É isso aí E até mais